Peço-vos desculpa, mas de facto não estávamos a conseguir conectar aqui à Andreia, portanto arranjámos aqui uma alternativa, peço-vos desculpa pelo atraso, mas acontece, é os direitos, são assim, portanto vamos então aqui ver se há terceira divisa e se conseguimos então colocar a Andreia na nossa live. Portanto, rúbrica mais saúde, armáticas vivas, hoje vamos falar da alimentação na terceira idade, portanto vamos pedir aqui à Andreia para se juntar a nós, que disse certo agora, portanto à terceira idade, estou convicta que sim, mas vamos então aceitar. Ok, conseguimos, gostou, mas foi. Ah, a terceira foi de vez, olá, boa noite a todos. Muito bem, para também não estarmos aqui a ultrapassar muito mais o tempo, não é, ter aqui este contratempo, dizer-vos que hoje na rúbrica mais saúde, então da armáticas vivas, temos já aqui a Andreia Correia, a Andreia colega e amiga, portanto nutricionista também, hoje vamos falar de nutrição, da alimentação na terceira idade, portanto aqui algumas, algumas ideias, algumas estratégias que também possamos transmitir e eu vou começar por te pedir, Andreia, para te apresentar, vou falar-te um bocadinho de ti. Então, muito bem, meu nome é Andreia Correia, sou nutricionista, eu sou licenciada em dietética e nutrição pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde em Lisboa, em 2014. Durante o meu percurso de licenciatura fiz realmente vários estágios curriculares, maioritariamente em hospitais. Logo, desde a minha licenciatura já lidei com a população idosa, nesse caso maioritariamente também hospitalar, depois, em particularmente no meu último ano de faculdade eu fiz Erasmus em Madrid, onde foi-me permitido fazer um estágio curricular numa residência geriátrica, aí tive um contato ainda mais de perto com a população idosa e daí começou a paixão por trabalhar este tipo de população. Um anos mais tarde, computei uma mestrada em nutrição clínica, onde fiz um trabalho de investigação precisamente sobre o risco nutricional em população idosa e daí agradecer muito o convite, Ana, por fazer o convite para eu falar sobre este tema, é um tema que sabes que é muito querido e vem com todo o gosto, sobretudo porque neste passado dia 1 de outubro foi o Dia Mundial da Pessoa Idosa, portanto não há tema mais pertinente este mês para falar do que a alimentação da pessoa idosa. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigada a eu por teres aceito esse convite também, porque de facto é um tema que é muito querido e que, melhor que ninguém, que eu conheça para falar do mesmo. Então, olha, contextualizamos aqui um bocadinho a realidade atual deste público-alvo, por assim dizer, como é que estamos, o que é que se sabe, que nem sempre é falado, pelo menos aquilo que muitas vezes é falado e até mesmo em termos de comunicação social é no verão, beber água, mas depois parece que é uma população muito esquecida ao longo do ano. Muito verdade. É uma população que está aí, mas ela parece invisível, mas em números de facto não é. A população idosa tem vindo a aumentar substancialmente ao longo dos anos. O envelhecimento demográfico é uma realidade, não só de Portugal na Europa, mas também mundial. Porquê? A nossa esperança média de vida ao longo dos anos, e também agora ao maior cuidado de saúde que temos, tem vindo a aumentar. Por um lado, devido a outras condições sociais, a natalidade tem diminuído drasticamente, o que faz com que este investimento da população realmente tenha tido um grande acréscimo nestes últimos anos. Se quisermos ter aqui uma perspectiva mais numérica, aqui segundo os dados do World Population Prospect, que é aqui um estudo aqui das Nações Unidas, tínhamos a perspectiva que a gente tenha cerca de 1 bilhão de pessoas com 65 anos ou mais em 2030. Em 2070, pensa-se que se ultrapasse os 2 bilhões, portanto, a dobrar aqui num espaço relativamente curto de anos a nível de alterações demográficas. Se formos olhar para a Europa, se formos recuar mais ou menos à data em que nós todos nascemos, pelo menos se calhar a público-alvo do que se estávamos a ouvir, se formos olhar para 1990, tínhamos 90 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. Os últimos dados de 2022 destes estudos já apontavam para 145 milhões. Portanto, de 90 para 145 milhões num espaço relativamente curto de cerca de 30 anos. E mais, isto prevê-se que vamos chegar realmente a 170 mil em 2070. Isto é a Europa. Vamos olhar para Portugal. Dados mais concretos. Então, realmente, aqui Portugal, segundo dados do INE, é o sétimo país da Europa com mais pessoas idosas. Sétimo. Nós vamos primeiro em muita coisa, últimos em muita coisa, mas aqui temos um valor bastante significativo no que diz respeito ao envelhecimento. E, realmente, atualmente cerca de um quarto da população portuguesa são pessoas idosas. Portanto, em eles, a gente pode achar que não é um problema, mas estamos a falar de um quarto da população. Aliás, temos 23,8%, para sermos mais precisos, de população portuguesa com 65 anos ou mais. Em 1990, voltando, tínhamos 3,4. Ou seja, novamente, de 1990 para agora, tivemos aumento de 10,4% de envelhecimento e vai aumentar. É verdade. Obviamente que temos muitas condições que o têm permitido e, desde que seja de qualidade perfeito, não é? O que todos nós queremos é a longevidade e que essa longevidade seja acompanhada de qualidade de vida. Daí que seja importante, nós também temos aqui algumas estratégias e que também existe a literacia em saúde, nutrição, também para este público-alvo, para podermos, ou seja, usufruir desta longevidade, mas lá está, com qualidade, com qualidade de vida, com saúde, com bem-estar, que isso é o mais importante. Então, olha, eu sequer começava-te por perguntar aqui quais são estas principais alterações fisiológicas, portanto, que caracterizam o envelhecimento e depois desmistificares aqui um bocadinho termos como desnutrição, risco nutricional, a sarcopenia, que este tema ou esta palavra, digamos assim, este termo já possa ser conhecido de algumas pessoas que nos estão a ouvir, mas para outras é novidade. E então, o que é isto? Como é que se previne? Não se previne? O que é que cabe a nós fazer? Portanto, deixo-te agora aqui desse lado, do qual domina estas questões também. Ora, muito bem. Então, realmente, quando olhamos aqui para o processo de envelhecimento, há aqui realmente várias alterações que vêm com esse processo. Alterações normais fazem parte, vai-nos acontecer a todos. Nomeadamente, temos alterações físicas, temos algumas alterações psicológicas que aí já não é só do processo de envelhecimento, mas também do meio que nos circunda. Alterações sociais e também algumas económicas. E todas elas podem influenciar a alimentação e o estado de nutrição da pessoa. A nível de alterações fisiológicas mais em específico, ou seja, as alterações que vão ocorrer no corpo. Portanto, temos algumas alterações da composição corporal, ou seja, temos aqui algumas alterações a nível da nossa massa magra, da nossa massa óssea, a nível da massa gorda. Temos algumas alterações sensoriais, ao nível dos nossos sentidos. Infelizmente, também costuma haver alterações na capacidade de nos conseguirmos alimentar, a nível da autonomia, muito, sobretudo, a nível da força. Temos aqui algumas alterações a nível da mastigação e da glotição, ou seja, na forma como conseguimos mastigar os alimentos, a forma como os conseguimos engolir, por visto que existe nesta faixa etária algumas dificuldades. Depois, com o envelhecimento, normalmente é normal que existam mais patologias, mais doenças e problemas de saúde, e isso também prejudica aqui o estado nutricional da pessoa idosa. E com mais doenças, bem também mais medicamentos, com os medicamentos por si só, devido aos seus efeitos secundários, podem também alterar aqui o apetite e provocar aqui alguns efeitos que podem alterar o estado nutricional ou a forma da pessoa se alimentar. E depois temos alterações também psicosociais e económicas, e vou explorar aqui uma forma geral, um bocadinho, cada um destes pontos. Então, nomeadamente aqui a diminuição da massa isenta de gordura. O que é que é massa isenta de gordura, para demonstrar este termo complicado? Existe uma diminuição da massa muscular, da massa óssea e da água corporal. Estes três componentes fazem parte aqui da massa isenta de gordura. Aqui, nomeadamente a massa muscular, pode ser muito imperceptível ao nível desta população. Quando, por exemplo, vemos uma perda de força, quando as pessoas já não conseguem fazer aquilo que faziam nas suas atividades de vida diárias, quando existe aqui uma baixa resistência física, comparativamente ao que havia. E o que é que isto faz diferença? Realmente a massa muscular, lá está, como está muito implicada com a força, portanto, se calhar aquele idoso, como ia muito bem às compras e o levava, se calhar, os seus 5, 10 quilos de compras, tranquilamente, se calhar nesta faixa etária não vai conseguir fazer. E isso vai limitar as suas escolhas alimentares e isso vai limitar a forma como ele se alimenta. Pode ser algo tão simples como isto. Exatamente. E parecendo que não, aqui a questão do exercício físico também tem um papel fundamental nesta questão, portanto, se a priori sabemos que existem alterações físicas, não é, que não conseguimos, digamos assim, contorná-las, mas a verdade é que podemos adiá-las. E o exercício físico, obviamente que a alimentação também, e isto é um diágua que é fundamental e cada vez deve ser mais reforçada junto dos nossos idosos, é efetivamente esta questão de fomentar o exercício físico, manterem-se ativos, fazer uma caminhada, uma atividade que gostem, seja hidroginástica, seja pilates, ginásio, o que for, mas é realmente importante para que não haja uma perda, que à partida vai haver certamente, mas que não haja uma perda tão significante, ou pelo menos que haja uma perda, digamos, mais controlada, que possa não prejudicar estas atividades diárias, não é? Como tu estavas a dizer, o simples ir às contras, o que seja. Sem dúvida, o exercício físico é fundamental em qualquer faixa etária, é que na faixa idosa é também uma questão de saúde, precisamente. Com o exercício físico conseguimos minimizar as perdas de massa muscular, e se minimizamos as perdas de massa muscular, vamos minimizar algumas perdas de força, vamos ter aqui mais saúde, porque efetivamente as pessoas que têm baixo peso e baixa massa muscular nestas faixas etárias são aquelas pessoas que têm maior propensão a quedas, a fraturas ósseas que nesta faixa etária demoram muito mais a recuperar, são as pessoas que têm maior probabilidade de feridas e que estas feridas vão demorar mais a cicatrizar, são pessoas que vão ficar provavelmente mais vezes internadas, com maior tempo de internamento, portanto, efetivamente não é só para sermos saudáveis, só porque sim, é mesmo uma questão de saúde e é fundamental. Nem mais. Depois, efetivamente, ainda nas alterações do corpo, existe um aumento de massa gorda, e acho que também temos que normalizar um bocadinho, que é normal, efetivamente, quando chegamos a esta faixa etária, haver algum aumento de massa gorda, sobretudo na zona abdominal, porque lá está, existe uma redução da atividade física normal, e também existe aqui alguma redução de algumas hormonas, que levam também que aconteça este efeito. Aliás, nós em consulta, efetivamente, quando avaliamos uma pessoa de 65 anos ou mais, uma pessoa idosa, não devemos reger pelos normais valores de IMC para a população adulta, porque efetivamente o padrão, o valor de IMC de um peso adequado para a altura, ou que apresenta menos risco e menor mortalidade, é diferente de uma pessoa adulta. Tem um padrão, um padrão, não peço desculpa, um valor de referência um bocadinho mais alargado, vai desde os 22 até os 27. Quando, por exemplo, uns 22 já seria um peso normal, abaixo dos 22 para uma pessoa idosa já é um valor preocupante, já é um sinal, se calhar vamos ver como é que está aqui a massa muscular, se calhar vamos ter que fomentar, enriquecer aqui a alimentação desta pessoa. E, se a pessoa tiver, por exemplo, um IMC, que seria um excesso de peso num adulto normal, um 26, 25, uma pessoa idosa se calhar já não nos preocupa. Exatamente. E lá está, e mais importante, e isto é transversal a qualquer idade e qualquer faixa etária, e em termos de consulta eu, por acaso, esclarecia sempre isto, o IMC, que nós estamos aí a falar, portanto, o índice de massa corporal, que hoje em dia estamos todos familiarizados de uma forma geral, até porque já existem calculadores online, balanços, etc., que nos dizem, mas a verdade é que é um cálculo que apenas nos diz a distribuição de quilos por metro quadrado, não é? Ou seja, a fórmula, basicamente, o IMC é igual ao peso a dividir por altura ao quadrado. O que isto nos dá em as categorias, se é uma atrofia, se é um baixo peso, se é um excesso de peso, se é uma obesidade. Mas a verdade é que o nosso peso é muito mais do que a distribuição de quilos por metro quadrado, não é? Nós temos órgãos, nós temos água, nós temos músculo, nós temos osso, e é fundamental que também expliquemos e fundamentamos estes valores, por tal como tu dizes, não é enquadrado e não é transversal de todas as idades, mas a verdade é que, para além do IMC, existem outros fatores que nós devemos sim debruçarmos mais sobre eles e ver a porcentagem de massa gorda, a gordura visceral, a porcentagem de massa óssea, a densidade óssea, até porque sabemos que na mulher e a partir da menopausa, portanto, é muito mais evidente esta carência e esta diminuição da absorção, não é? E há muito mais perdas no que diz respeito à densidade, portanto, a mulher tem muito mais propensão a desenvolver uma osteoporose, uma osteopénia, portanto, é importante que tenhamos em atenção outros valores que não só o IMC, porque podemos ter muitos idosos, até com o IMC aceitável, normal, por assim dizer, mas estejam desnutridos, que também apanhamos muito, inclusivamente também, quando fiz, e tu sabes, quando fiz o estágio award, eu também fico no hospital distrital de Santarém e participei, fiz um estudo com uma colega, que era realmente para avaliarmos todos os idosos que estavam internados na medicina geral, foram 5 meses de medições, de cálculos, e a verdade é que muitas vezes o IMC não correspondia às medições que nós fazíamos da panturrilha, portanto, aos outros indícios que nós calculávamos, assim como às análises, portanto, parâmetros bioquímicos, que são muito, muito importantes, transferrina, ferritina, bilirubina, portanto, todos estes nomes complicados, ou seja, é muito mais do que o peso, estamos a falar de saúde renal, de saúde óssea, e que é importante que realmente haja essa aparição, e que haja um tratamento individualizado a esta população que é efetivamente necessitada, e por isso é que é tão importante que nós, nós, nutricionistas, colegas e outros profissionais de saúde, estejamos cada vez mais a par e presentes nestas unidades de saúde, que acredito e espero que estejamos aqui a dizer que já conseguimos dar esse salto, mas até lá cabe-nos um bocadinho todos nós, e realmente aqui com esta like, aquilo para além que nós queremos alertar é para isto mesmo, é que familiares, pais, avós, que realmente estejam atentos também, e que de alguma forma possam encaminhar, possam dar este suporte, esta ajuda, pelo menos avaliar, e por vezes há coisas tão simples e que podemos adiar ou prevenir, e que não é feito muitas vezes por desconhecimento ou por desvalorização, como tu disseste há pouco. Não, sem dúvida, porque é normalizado, porque é normal quando vemos um idoso comer menos, nós normalizamos que ele perca peso, nós normalizamos que é normal que ele vá perdendo força, isto são alguns dos sinais de alerta, que efetivamente, para irmos realmente a uma consulta médica e uma consulta de nutrição, efetivamente quando já temos perdas de peso involuntárias, ou como é que podemos ver no idoso, se for um idoso não se pese muito, simples, normalmente os idosos, a maior parte deles ainda acaba de usar o relógio, quando o relógio começa a ficar mais largo, os anéis ou as alianças ficam mais largas, o cinto já tem que aportar mais, são alguns pequenos sinais indiretos, hum, espera aí, então esta pessoa está a perder peso, não fez nada por isso, se calhar tem que estar aqui alerta, ou por exemplo, há um certo tipo de comidas que ela anda a evitar, isto é muito comum realmente nos idosos que ou perderam peças dentárias, ou que fizeram uma prótese, mas a prótese não ficou bem ajustada, e efetivamente passam a excluir alguns alimentos, como por exemplo, algum tipo de carnes, algum tipo de frutas, mesmo algum tipo de legumes crus, por exemplo, ou frutos secos, que é uma coisa que até pode ser bastante interessante nesta faixa etária, porque se tem dificuldades em mastigar, e realmente se não for um profissional de nutrição para conseguir ter uma dieta também com a consistência certa para aquela pessoa, para que ela se consiga alimentar sem dificuldade, isto também vai trazer consequências, portanto realmente aqui a avaliação é fundamental, é uma população de risco, não são só os idosos nos hospitais e nos lares, que efetivamente esses têm um risco ainda mais acrescido, tal como tu fizesse no hospital, o que eu encontrei no meu estudo, foi realmente de encontro ao estudo que já havia em residências geriátricas, eu encontrei prevalências de desnutrição à volta dos 6-7%, e mais grave que isso, encontrei pessoas em risco de desnutrição à volta dos 40 e tal por cento, 48-50, portanto quer dizer que mais metade das pessoas idosas em lares estão em risco de ficarem com um estado de nutrição pior, e infelizmente não há muitos profissionais ainda, ou os que há só um pouco, se não conseguem às vezes dar a atenção que seria necessária, e portanto precisamos de mais profissionais, mas também precisamos que todas as pessoas à volta que lidem com saúde idosas estejam atentas a estes sinais, sem dúvida. É isso mesmo. Outras coisas que acontecem também. Pronto, também os idosos por si só, lá está, eles têm características especiais, existem efetivamente alterações no paladar, algumas por causa das normais fisiológicas do envelhecimento, algumas pode ser por algum tipo de fármaco que ele andou a tomar, e se a comida não lhe sabe ao mesmo, ou não lhe sabe bem, ele vai ter tendência a diminuir a ingestão. Se, por exemplo, um idoso tiver déficit de zinco, apenas este fator pode dar aqui alterações no paladar, por exemplo. Ou o idoso pode ter uma menor produção de saliva que lhe faça realmente gostar de engluir os alimentos. Portanto, e realmente temos que ter atenção a estes pontos, sem dúvida. Depois, aqui há algumas alterações também mesmo a nível de estômago e de intestino, que também acontecem, por exemplo, realmente na faixa etária das pessoas idosas, existe uma diminuição da produção de ácido clorídico no nosso estômago, que ela é muito importante para ativar um fator que nos permite absorver a vitamina B12. E, portanto, é muito comum encontrarmos, às vezes, déficit de vitamina B12 a idosos. A vitamina B12 é uma vitamina que normalmente só encontramos em produtos de origem animal, portanto, a partir de pessoas que levam uma alimentação omnívera, com carne, peixe e ovos, a partir de não terão déficit. Mas nos idosos temos que ter atenção, porquê? Existe esta alteração no estômago e, normalmente, os idosos tendem a comer menores quantidades deste tipo de alimentos, porque acabam de ter menos apetite e comem menos quantidades. Portanto, é uma das vitaminas, por exemplo, a termos a atenção nesta faixa etária. Eu não sei se tu partilhas desta perceção, mas eu acredito que sim. Muitas vezes, a partir dos 65 anos, e eu até tenho visto em consulta, até muito antes, há aquela ideia de ao jantar uma sopa, ou um bocadinho de pão, ou só um biscoito, muitas vezes, como é relatado, que é suficiente. Não é. Porque lá está, porque eles já têm uma diminuição de paladar, já têm algum comprometimento em termos de desfazia, portanto, em termos também de mastigação, de deglutição. O que é que acontece? Se ao almoço, por exemplo, já comer um pouco de carne, ou pouco de peixe, ou poucos ovos, e mesmo nas refeições intermédias, não comem, por exemplo, iogurte, ou outros derivados, se ou já está a fazer só uma sopa, para além disto, lá, mais uma vez, está o quê? E a falta de proteína, não é? Portanto, e lá está, mais uma vez, a falta de consumo de produto de origem animal, e, por consequência, esta carência possível, e talvez verificada em termos de vitamina B12. Portanto, é importante aqui também desmistificarmos, que só uma sopa, a sopa é espetacular, é um alimento, um prato, digamos assim, super bom, mas não é suficiente, não é uma refeição por si só, a não ser que consigamos suplementar, digamos assim, ou a sopa, ou acrescentar outras fontes, não é? Portanto, podemos colocar o ovo, a própria carne, ou o peixe, a fazer uma sopa mais rica, e fazer logo ali uma sopa mais proteita, ou até mesmo as luminosas, o grão, feijão, ervilhas, soja, o que seja, mas só a sopa de legumes, e quando me referi aqui à sopa é sopa de legumes, não é suficiente, não é? E se também ingerem menos proteína, também vai comprometer e vai acelerar a perda de massa muscular. Portanto, é verdade, e o que muita gente não sabe é que efetivamente um idoso precisa de mais proteína do que um adulto normal sedentário. Exatamente. E isto é um mito que precisa porque a maior parte dos idosos, ou pessoas que lidam com idosos, acham que é normal os idosos comerem menos, porque precisam, gastam menos energia, e certo, não está errado, efetivamente as pessoas idosas têm menores necessidades energéticas, mas não têm menores necessidades de nutrientes, ou seja, por exemplo, a proteína é um excelente exemplo. Precisamos, no mínimo, 1 grama por cada quilo de peso para um idoso saudável, pode ir de 1 grama a 1.2, normalmente um adulto saudável sedentário temos um valor menor, é 0,8 a 1. Portanto, é difícil nesta faixa que as pessoas idosas têm alterações que lhes fazem ter menos sensação de fome, menos sensação de sede, a digestão é normal que mora mais tempo a acontecer, e depois temos que comer menos energia, mas temos que comer mais proteína, que não comiam. Como fazer isto? Muitas vezes é o desafio, e ir do jantar é um dos grandes desafios na população idosa. Sopas ricas pode ser uma alternativa. Hoje em dia também temos muita coisa à disposição, temos alguns produtos hiperproteicos, com baixo teor de gordura e também com um teor baixo ou moderado de açúcares, alguns iogurtes proteicos, temos leite proteico de sabores ou sem sabores, temos por exemplo produtos modulares que algumas empresas farmacêuticas já disponibilizam de quer basicamente proteína em pó sem sabor, podemos por exemplo adicionar uma sopa, lá está, podemos adicionar um iogurte, podemos adicionar uma papa, um puré de fruta, por exemplo. Temos alguns suplementos que vêm em umas garrafinhas como se fossem uns iogurtes, que tem realmente normalmente um bom apoio de proteico para complementar a alimentação, ou seja, não é para substituir a carne e o peixe, é mesmo em situações que a pessoa idosa não consegue ou que se não comer aquela garrafinha não vai mesmo comer mais nada, é mesmo para ser uma alternativa, mas podem ser uma boa ajuda. Mas lá está, isto tem que ser avaliado com um profissional de nutrição. Primeiro temos tempo de corrigir a alimentação e temos de trazer a pessoa idosa para concordar com estas alterações, porque as pessoas idosas são pessoas de hábitos. Portanto, se eles estão-se habituados há 20 anos a comer sopa e só mais qualquer coisa, de repente se calhar não vamos conseguir pôr sopa, prato e fruta. Tem que ser ou por partes, negociado e ver, então mas o que é que comia quando era mais novo? O que é que gosta mais de comer? E isto é um cuidado que temos de ter nas pessoas idosas, porque a alimentação já não é só um ato de se alimentar, é um momento em que eles vão buscar muitas memórias daquilo que eles viveram ao longo da vida. E se realmente tivermos este cuidado em consulta ou então cuidadores de pessoas idosas, se calhar conseguimos fazer algumas pequenas alterações desta forma. Tem que ser realmente uma negociação. Nem mais, nem mais. Parecendo que nós já estamos a querer dar algumas estratégias, não é? E algumas necessidades específicas existentes nesta população. Exatamente. Muito bem. Realmente a vitamina D é outro dos problemas. A maior parte da população hoje em dia apresenta realmente alguns déficits de vitamina D. A população idosa ainda é uma população mais em risco. Porquê? Normalmente os idosos hoje em dia ficam muito tempo em casa. Portanto, têm muito menos exposição celular do que na sua vida adulta. Só por este motivo só já são uma população mais de risco. E a vitamina D é fundamental para uma boa saúde óssea. Portanto, se é uma população que já tem diminuição da densidade mineral óssea, ou seja, da nossa massa dos nossos ossos, ainda temos aqui um déficit a potenciar de vitamina D, realmente pode ser realmente perigoso. Portanto, potenciar aqui que os idosos apanham alguma exposição celular com cuidados. Não é preciso dizer um grande tempo. 15 minutos de exposição celular diária já acaba por ser bom para tentarmos fomentar aqui bons níveis de vitamina D. Quando nas análises existir um déficit, aí sim temos que recorrer à suplementação. Mas lá está, só nesses casos. Sem fazermos análise não sabemos se estamos em déficit. Isto é realmente algo importante não só para a vitamina D, mas qualquer vitamina ou mineral. Temos dúvidas, temos suspeitas, falamos com o nutricionista e depois temos que ir ao médico para realmente ele avaliar e prescrever as análises antes de suplementarmos. Isso realmente é algo também muito importante. E depois acontece muito que os idosos isolam-se muito, há uma grande prevalência também de depressão nos idosos e isto está associado efetivamente a um mau estado nutricional, a grandes valores de desnutrição. Portanto, a alimentação nos idosos não é só alimentação, não é só nutrientes. É realmente pegarmos em todos os fatores à volta da nossa vida e temos que tentar trabalhar todos. Só trabalharmos a alimentação, ou seja, se só entregarmos uma dieta à pessoa idosa, não vai funcionar. Temos que realmente ter um grande trabalho com os cuidadores, com as pessoas à volta e também chamar a atenção para isto. Tentar que o idoso não coma sempre sozinho, que tenha alguma companhia, que tenha algumas atividades que o estimulem, até porque atividades que estimulem o cérebro já está comprovado que está associado a um menor clínio cognitivo, portanto, menor probabilidade das pessoas desenvolverem demências. Portanto, é que um cuidado que idealmente tem que ser multidisciplinar. Tem que ter vários profissionais de saúde a intervir e o ideal é que os cuidadores ou pessoas de perto realmente possam realmente prestar todos os cuidados, porque senão, para nós e a pessoa idosa, é possível algumas melhorias, mas é difícil de realmente termos de grandes alterações. Precisamos aqui de uma grande equipa. Pelo menos aqui entre nós, o idoso e o cuidador, é fundamental. É que é um trabalho de equipa. É mesmo, é mesmo. Em todas as áreas, não é? Ainda mais porque, por vezes, também já não estão tão autónomos, ou então tão dispostos, não é? Como tu disseste, toda a vida fizeram daquela forma. Porquê agora chegar? Quando supostamente deveriam poder comer aquilo que querem, não é? Porque, como tu há pouco também disseste, esta alteração do paladar, aquilo que se verifica muito nesta pasta etária, é a busca pelo doce. É. O doce que está algado normalmente, ou de feridos. Exatamente. E me ajudaram aquela questão. Mas se eu agora já estou em andada avançada, porquê é que não posso comer os doces? Portanto, também é importante explicar que, portanto, isso é impacto e não tem só a ver com a questão do peso, não é? Nesta pasta etária, isso que é aquilo que nos preocupa menos. Mas sim, ter um bom aporte nutricional em tudo. Não só nos macros, nos micronutrientes. E lá está, aproveitem que vivam com qualidade, com um bem-estar. E isso é mais importante. E muitas vezes, quando fazemos estes alertas, não têm a ver com a questão do peso, mas sim com a questão, lá está, em termos hormonais, tem alterações, há uma maior prevenção, por exemplo, até mesmo para uma evolução para uma diabetes, que muitas vezes também em consulta aparece ah, só apareceu o diabetes, agora já em idade idosa. É normal, é um processo um pouco já fisiológico e hormonal esperado, mas que pode ser evitado. E pode ser mesmo aviado ao instinto. Exato, ou pode ser moderado e é preciso ter alguns cuidados. E efetivamente, como nas pessoas idosas existe uma maior acumulação de gordura na zona abdominal, esse fator leva-me a maior insulina à resistência. Normalmente a insulina é que é uma hormona super importante, aqui para os nossos níveis de açúcar, a glicose. Portanto, é efetivamente normal que as pessoas idosas, por esta alteração, têm efetivamente uma maior tendência a ter diabetes. E realmente temos que ter aqui alguns cuidados. E daí, dentro do grupo dos hidratos de carbono, alimentos ricos em fibra são super importantes. Portanto, o ideal é não fazermos grandes restrições nos idosos e tentar moderar aqui o consumo de alguns alimentos que já sabemos que potencialmente são menos equilibrados, têm que ser consumidos em menos quantidades ou menor consumo. Mas é que os alimentos ricos em fibra podem ser uma boa ajuda nesse sentido. Em pessoas pré-diabéticas, com diabetes, efetivamente pode ajudar aqui os idosos. E também porque os idosos muitas vezes também se queixam da obstipação. E aqui fibra e com uma boa hidratação com exercício físico, também funciona muito bem. E muitas vezes falha pelo menos um ou dois destes fatores nas pessoas idosas. Nomeadamente, costuma faltar a fibra. Exercício. A atividade física. Depende. Se é uma pessoa que consegue fazer suas atividades de vida diária e costuma fazer caminhadas, ainda temos alguma atividade física e por vezes a água também falha. A água falha não é só efetivamente porque a pessoa não quer beber água. Efetivamente, os idosos têm menor sensação de sede. Eu costumo brincar, ou brincava muito com os meus idosos, dizendo, eu sei que você não sente tanta sede e que acha que não precisa beber água, mas é que o seu corpo esquece de o lembrar que tem sede. Comparativamente com a sua vida adulta. Ainda mesmo precisamos beber água. Portanto, realmente aqui ter um bom estado de hidratação no idoso é realmente importante. Como é que podemos fazer isso? Não precisa ser apenas água. Os idosos têm uma coisa boa que muitos deles até gostam e é muito aconchegante. Bê, por exemplo, um chá, uma infusão de ervas sem açúcar, por exemplo, e podemos inserir alguns deles ao longo do dia, por exemplo. É uma ótima estratégia, é verdade. É verdade. Muito bem. Bom, e então, explica-nos aqui um bocadinho o que é que é isto da sarcopenia, o risco nutricional. Exatamente. Portanto, efetivamente, aqui, a desnutrição, efetivamente, é quando realmente o corpo não está bem nutrido e isso já implica alterações fisiológicas. Normalmente, a desnutrição é muito marcada por baixa massa magra, por exemplo, um baixo peso para a altura, que no caso do idoso, às vezes, não é naqueles patamares normais que estamos habituados de valores. Daí cá, avaliação em consulta de nutrição, porque nesta população precisamos mesmo, para além do peso, ver alguns perintros, de ver também algumas pregas para fazermos alguns valores, como a área muscular braquial, que é normalmente um valor do braço que implica a medição de um perinto e de uma prega, que nos dá aqui valores importantes da massa muscular. E porquê que este braço, às vezes, é muito importante? Porque temos um valor que é a circunferência da perna, mas, por vezes, nesta população temos edemas e temos que, mais conhecido por pernas inchadas e esse valor não é tão fedigno. Então, às vezes, precisamos de um valor no braço, que normalmente é uma zona menos sujeita a edemas, para realmente termos aqui mais um indicador. Por exemplo, a sarcopenia, normalmente, ela realmente é caracterizada por uma baixa massa muscular e também força muscular. Até existe um exame que às vezes se faz com um dinamómetro que ele mede a força de prensão palmar, ou seja, mede basicamente a força da mão e com este valor conseguimos avaliar efetivamente, com mais outros fatores, se existe sarcopenia ou não. E existe uma grande prevalência de sarcopenia, ou seja, uma baixa massa muscular e força e lá está, como falámos há pouco, menos massa muscular e menos força, a pessoa vai ser menos autónoma, vai precisar de mais apoio ou pode eventualmente ter que entrar numa instituição, vai provavelmente cair mais, vai provavelmente ficar mais vezes internada, durante os internamentos vai demorar mais tempo a recuperar, ou seja, uma pessoa mais frágil, mais suscetível a ter problemas de saúde. Portanto, realmente, apostámos numa nutrição que assegure o valor energético, que assegure o valor de proteína, com estimulação do músculo através de um exercício físico regular adaptado às possibilidades daquela pessoa, porque pode ter algumas limitações a nível físico, se tiver aqui algumas complicações ósseas ou outras patologias, mas isto realmente é fundamental. Ou seja, é um termo pomposo, digamos assim, mas que na verdade há uma extensa, uma grande porcentagem dos nossos idosos que padecem de mim mesmo e nem que têm conhecimento, porque efetivamente é normalizado. É normalizado, sim. É normal o idoso perder força, é normal o idoso começar a perder peso, começar a não querer comer muito algumas refeições ou quer comer menos ou não lhe apetece muita carne e peixe se a gente diz está tudo bem, não lhe apetece, é normal da idade. Pode ser normal no sentido de ser comum, mas não deve ser normalizado, que é normal, não tem problema, não. tem realmente riscos para a saúde e quanto mais cedo identificarmos estes riscos, melhor. Aliás, nós em consulta temos ferramentas validadas para perceber se a pessoa está em risco nutricional, ou seja, está em risco de realmente o estado de nutrição do seu corpo pode vir a piorar ou não e se temos que fazer uma intervenção já ou se precisamos de voltar a reavaliar a pessoa daqui a um X tempo e temos um questionário que é o Mini Nutritional Assessment que é um questionário feito em consulta de nutrição, mas que por ver isso pode ser feito por outros profissionais de saúde, desde que realmente estejam habituados a lidar com a ferramenta para tentar perceber ok, esta pessoa precisa aqui de uma ajuda a nível de nutrição, sim, não, portanto, realmente esse tipo de ferramentas são úteis e são necessárias, mas lá está, só conseguimos aplicar ferramentas se as pessoas que estão à volta da pessoa idosa darem o sinal de alerta. É importante que sinalizem, não é, e que realmente orientem também familiares, mesmo as instituições, para, e não ser um padrão até porque lá está, e como falaste e deste o exemplo também do teu estágio em termos de instituições, nós vemos emendas transversais à população e nem todas têm as mesmas necessidades, ou seja, era importante fazer muito mais do que isto. É verdade que dentro do que existe, seja em termos de equipas, de material, muitas vezes faz até mais do que seria imaginável, mas há ainda muito a fazer, há que avaliar, reavaliar, reajustar, adaptar, e readaptar às vezes forem necessários, porque realmente ao longo da nossa vida nós temos necessidades desde que nascemos até uma idade mais avançada, todos nós temos necessidades muito diferentes, só assim muito algo leve, o homem e a mulher logo aí têm necessidades diferentes, portanto, mesmo em crianças, portanto, o sexo masculino, por exemplo, em idade pediátrica tem um crescimento, uma taxa de crescimento muito mais elevada em relação ao sexo mínimo, ou que também aí temos que adaptar e temos que ter em conta que as necessidades são diferentes. E há necessidades de micronutrientes diferentes, efetivamente, as pessoas do sexo masculino efetivamente durante a adolescência ali em uma altura têm maiores necessidades de zinca, enquanto efetivamente as pessoas do sexo menino chegam a uma altura que as necessidades de ferro aumentam significativamente ao longo da idade fértil, portanto, efetivamente, mesmo nas pessoas sem patologias, numa categoria que achamos que é o normal, o normal, o adulto, também podemos ter aqui algumas diferenças só pela parte biológica, efetivamente, a nutrição deve ser personalizada na pessoa idosa, em instituições, ainda mais. Como este caso falámos há pouco, podemos enriquecer a sopa, mas se calhar tivemos uma pessoa idosa que até consegue comer alimentos com uma textura mole e pastosa, se lhe dermos todos os dias sopa com carne e com peixe, por vezes, alguns hospitais acontecem, alguns lares, efetivamente, se calhar ele vai deixar de comer ou comer menos alguns dias, porque vai ser muito repetitivo. Se não tivermos profissionais que possam tentar insistir para tentar fazer emendas diferentes, mas de consistência adaptada, efetivamente, a monotonia na alimentação pode ser algo que leva as pessoas idosas a também diminuir a ingestão. Portanto, de facto, é mesmo muito importante tentarmos ser profissionais e tentarmos normalizar estas coisas e tentarmos dar o extra mile para tentar alimentar melhor estas pessoas, porque eu vi um estudo muito engraçado quando estava fazendo a minha investigação, um estudo foi feito na Holanda e, por exemplo, uma pessoa em risco nutricional num lar pode custar até mais 8 mil euros por ano, isto é um estudo de 2012, do que um residente estariático com um bom estado nutricional. E se eu estivesse desnutrido, podia chegar a custar mais de 10 mil ao ano por doente desnutrido numa residência estariática. Em 2012, se fizermos as respostas contra as peitadoras, os números iriam aumentar. Portanto, até mesmo nas instituições e nos sítios que acolhem pessoas idosas, até mesmo a perspectiva económica é do interesse tentarmos fazer alguma coisa. Claro que sim, claro que sim. E tocaste num ponto mesmo importante, que é isso mesmo, ou seja, o tratado é muito mais dispendioso do que o prevenir. Exato. E, para mim, de forma tão simples, lá está, com ensinamentos, com estratégias, com ferramentas e a ciência, a parte da nutrição e a saúde, a medicina, é uma ciência em constante mudança e que realmente temos de estar atentos e evoluir também e adaptar também metodologias, ferramentas para a população, seja ela com a força, seja ela pediátrica, gediátrica, o que seja, mas é realmente importante também estarmos atualizados e fazermos por acontecer. Agora, assim, em termos de estratégias nutricionais, nós já falámos aqui de algumas, não é? Seja adaptar a textura, seja por alteração do paladar, seja muitas vezes até pela existência de próteses dentárias, que é muito comum, seja a tal diminuição da salivação e também possa comprometer que era de glutição, mas assim, e tu já foste aqui dando muitos alertas, mas quais seriam assim os pontos-chave que tu darias para os nossos idosos, mas também, lá está, para os cuidadores e, quizá mesmo, para os profissionais no sentido de estarem atentos, o que é que, portanto, quais são aqueles pequeninos pontos que podemos melhorar diariamente? Então, primeiro, a nível de alerta, toda a gente que vive como pessoas idosas, o que é que temos de estar atentos? Se começa a haver uma diminuição ou uma falta de apetite, que não havia antes, se a pessoa que continua, começa a perder peso, lá está, ou a roupa fica larga, ou os acessórios como anéis, relógios, começa a ficar mais largo ao cinto, se a pessoa se queixa que algumas comidas são duras, é difícil de mastigar, se começam efetivamente, por exemplo, torcer a se engasgar muito, aí se realmente a pessoa se começar a engasgar, realmente, a avaliação não tem que ser só feita para um profissional de nutrição, já vamos cuidar de um terapeuta da fala, para perceber se há ali algum nível de disfagia, ou seja, e perceber qual é o nível de consistência que a pessoa pode tolerar de forma a que não se engasgue, porque aqui os engasgamentos na terceira idade também podem ser graves, lá está, um engasgamento pode provocar aqui uma pneumonia de aspiração, ou seja, porque realmente se o alimento vai para um sítio onde não deve, pode depois provocar uma infecção interior que pode ser realmente muito chata de resolver. Depois, a perda de força é também algo que temos de estar atento, portanto, se realmente a pessoa já não está a conseguir fazer aquelas atividades que conseguia, já tem mais dificuldade em levar, por exemplo, os talheres, o prato, já escolhe os talheres mais leves, já escolhe um copo diferente do que o que escolhia, isto parece caricato, mas isto acontece, os idosos fazem mesmo isso, eles depois vão adaptando àquilo que conseguem, mas normalmente não dizem nada aos outros, portanto, temos mesmo que estar atentos. Depois, a nível de estratégias mais alimentadas, um ponto fundamental, eu acho que é que a proteína, é sempre o desafio nas pessoas idosas e é um ponto que não podemos deixar falhar, senão lá está, não damos proteína suficiente, o músculo vai começar a baixar, a força também, e com isso, as probabilidades das suas consequências. Portanto, nas refeições principais, tentarmos termos sempre alguma fonte proteica, de preferência, carne, peixe ou ovos, ou aqui, algum suplemento, caso não se consiga fazer com que a pessoa ingira, os tais produtos monolares, aqui realmente um suplemento nutricional oral pode ser um SOS, aqui tentar, nas refeições intermédias, apostar aqui algumas fontes proteicas, aqui os laticínios podem ser uma boa ajuda, porque eles acabam de ter proteína, acabam de ter aqui algum valor de cálcio interessante, hoje em dia, já temos várias versões, por exemplo, sem lactose, porque é normal que a população idosa tenha que aumentar a tolerância à lactose, porque com a idade é normal que a enzima lactase, que é realmente uma enzima responsável pela digestão da lactose, que é o açúcar do leite e derivados, que esteja diminuída, portanto, eles podem esquechar-se quando consomem látidos, mas se calhar com uma alternativa sem lactose, já podem tolerar, e acaba-se aqui uma proteína de alto pelo biológico, que é dos laticínios, frutos oleaginosos, se não tiverem problemas de mastigação e de gluteção, pode ser uma boa forma, ter aqui um pequeno snack que fornece alguma energia, alguma proteína e alguns outros nutrientes, como por exemplo zinco, vitamina E, portanto, pode ser interessante. Lá está, a sopa, podemos enriquecer a sopa com alguma quantidade de carne e de peixe, já sabemos que no prato ele come pouco, podemos também enriquecer a sopa, por exemplo, com leguminose, e normalmente isto é algo que os idosos aceitam bastante, reintroduzir as leguminosas para trazê-las mais presentes, seja na sopa, seja nos pratos como acompanhamento, ainda há muito mito que o feijão e o grão são muito pesados ou fazem muito mal, e não, normalmente são outros componentes dos pratos típicos que levam as leguminosas, que acabam por ser menos benéficos, mas normalmente os idosos ficam muito contentes e aderem muito bem a reintroduzir-nos as leguminosas. Depois, hidratação, realmente, relembrar aqui o idoso que precisa beber água e também ter água disponível de fácil acesso, porque se realmente for um idoso, tiver dificuldade em se deslocar, não tem muita força, efetivamente ele não se vai deslocar para beber tantas vezes água se ele não tiver ao seu alcance. Portanto, aqui os cuidadores também têm um papel importante de ter uma fonte de hidratação disponível perto do idoso, porque senão a hidratação não vai acontecer nas quantidades adequadas. Depois, tentar promover aqui alguma exposição solar para assegurarmos ou tentarmos minimizar os déficits de vitamina D e tentar promover com o idoso não fique isolado, não fique deprimido, com algumas atividades, tentar ter aqui algum convívio nas refeições, normalmente os idosos quando estão acompanhados acabam por ter uma maior instância alimentar do que quando estão sozinhos. Portanto, isto são aqui realmente alguns pontos importantes. A nível de outros cuidados, lá está, já falámos há pouco, o IMC é diferente para idosos, portanto, se formos ver o IMC dos nossos avós, de uma pessoa idosa querida, cuidado com os valores dos sites habituais. Validem como profissional de nutrição, isto teria um peso adequado para a altura para esta pessoa. Sim, não, devia-te fazer alguma coisa. Pois lá está, adaptar a consistência da alimentação sempre que necessário, portanto, se a pessoa deixa a comer certas coisas, porque é difícil de engolir ou mastigar, falar com o nutricionista e, muito importante, perguntar-nos aos médicos, quando passarem algum medicamento, é preciso ter algum cuidado com a alimentação, isto é alguma interação fármaco-nutriente, validar com o médico, ler o folheto informativo e também validar em consulta de nutrição, porque efetivamente há aqui alguns medicamentos que podem interferir, alguns alimentos podem interferir com alguns medicamentos e pode ter que haver aqui algum cuidado. E eu diria que estes são assim os pontos-chave. Realmente, atende-me o que a sua vida. Certamente, que, eu acredito muito, que, quem nos está a ouvir e quem nos vai ouvir depois, na gravação, realmente, tira aqui algumas anotações e tira aqui algumas estratégias e também alguns pontos-chave aos quais vão estar mais atentos, certamente. Porque, por vezes, lá está, é tão ritual ou tão comum ou tão normalizado, como temos vindo a falar tanto na live, que a pessoa já nem está atenta. E então, faz sentido, sim, estar atenta a todos estes pontos que tu disseste, fundamentais, eu não acrescentaria mais nenhum. Falámos todos, atividade física, água, e algumas vitaminas, mesmo a questão emocional e de partida de refeições, portanto, está top. Portanto, podem tirar a listinha toda e começar realmente a estarem atentos e fazer mesmo estas perguntas, ou seja, questionar mesmo como é que se sentem, porque é que deixam de comer, ou seja, questionar, ouvir, ouvir é muito importante e ouvir os idosos também é muito importante, porque, por vezes, eles podem não saber explicar, mas realmente há uma causa ou um sintoma, um sinal ao qual nós devemos estar alertas e que possam fazer a diferença tanto na intervenção como no tratamento, aquilo que seja necessário. Andréia, eu dito, não acrescentaria mesmo mais nada, não sei se gostarias de dizer aqui algum comentário adicional, algo que não tenhamos partilhado. Eu acho que é muito resumidamente, nós só podemos tratar aquilo que é identificado, isto passa-se em nutrição e em tudo, portanto, é muito importante que as pessoas estejam atentas e é muito importante sobre todo nesta população não tragam só os idosos à consulta de nutrição para emagrecer, não, é muito mais do que isso, se aparecer algum destes sinais, por favor, se tiverem possibilidades, ou peçam reencaminhamento para a consulta de nutrição ou peçam uma avaliação do nutricionista, porque quando é atempado, lá está, podemos minimizar alguma perda de massa muscular e podemos ainda intervir numa altura certa, senão depois os idosos quando começam a deteriorar o estado nutricional e a perder muita massa muscular, a massa muscular, como quem faz desporto sabe muito bem, é muito difícil e demora muito tempo a se aumentar a massa muscular. Numa população idosa mais debilitada, mais difícil é esse processo, portanto, avaliem os vossos idosos, ou seja, avaliem, não levem para ser avaliados se tiverem algum destes sintomas, é preciso ter paciência, é preciso ser algo muito personalizado e não basta ver só conselhos na net, é mesmo preciso uma avaliação extensa e tem que ser vista em consulta e depois é muito importante o acompanhamento, não é como a consulta de nutrição que vamos mudar hábitos de idosos e do seu curador. E a equipa multidisciplinar, seja nesta faixa etária ou noutra, é fundamental, portanto, o importante é identificar, direcionar, seja para que profissional for, ou seja, se é por causa de dificuldade na mastigação para o terapeuta da fala e eles têm que encaminhar para o nutricionista ou partilhar com o médico estas inquietudes e o próprio médico fazer esse encaminhamento para os profissionais necessários, mas há aqui realmente algo muito importante e devemos apostar cada vez mais é na prevenção. A prevenção é a chave. Eu diria que em todas as idades, em todas as populações, em todas as necessidades, nós conseguimos prevenir muita coisa mesmo. Portanto, devemos apostar cada vez mais na prevenção, não apostar tanto no tratamento e só vou ao médico quando estiver mesmo mal ou quando já é última linha, não. Vamos prevenção prevenir, prevenir, prevenir. É isso mesmo. Bom, se a alimentação para a saúde... A importância da prevenção, nem mais, nem mais, é isso mesmo. Eu diria que é mesmo assim a frase-chave. É mesmo importante nós prevenirmos, é mesmo muito importante nós estarmos atentos, é mesmo importante atuarmos a tempo e é possível, é possível. Portanto, aqui com esta live o que nós pretendíamos era mesmo isto e fico realmente muito, muito, muito grata primeiro, por ser a tua primeira live porque, dito já que não preciso de nada, por teres aceito... Obrigada. Verdade, verdade. Por teres partilhado tanto o conhecimento e da tua experiência e por ser um tema que te é tão querido e sempre o partilhaste durante estes últimos cinco anos e que faz mesmo tudo o sentido e que eu acredito que pelo menos façamos a diferença numa pessoa já faz sentido e estes momentos são importantes de partilhar mesmo por isso, André. Portanto, olha, muito, muito obrigada mesmo, gostei muito. Obrigada pelo convite, foi um desafio e me chico contente se, efetivamente, se isto ajudar uma pessoa já fico super feliz e missão cumprida, que é isso que nós queremos, ajudar pessoas que não montamos numa precisão de saúde. Nem mais, nem mais, é isso mesmo. E perguntem, questionem, não tenham receios, nós estamos, nós, quando eu falo de nós é profissionais de saúde ou qualquer outro profissionais, mas profissionais de saúde, que é aquilo que nós estamos aqui a representar, digamos assim, que questionem, têm direito ao esclarecimento, têm direito a questionar, portanto, questionem, procurem ajuda e estejam atentos a vocês e aos vossos. Portanto, este vai ficar gravado, também se tiverem alguma dúvida, alguma questão, deixo-vos também aqui o convite de seguirem mesmo as páginas profissionais e que qualquer coisa, nós estamos aqui deste lado, portanto, desejo uma boa noite para vocês. Estejam à vontade. Uma boa noite para ti também, Andréia, obrigada. Uma boa noite, fiquem bem nutridos e tenham cuidado com a nutrição dos vossos, acho que é a melhor despedida que nós podemos dar. É isso mesmo, muito obrigada uma vez mais e uma boa semana. Obrigada. 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 Obrigada.